Hoje vamos falar sobre a análise de Call of Duty Black Ops 6 Zombies, feita pela Gamespot. Então, pega o suquinho de maracujá ou o cafezinho, aquela bolachinha amarelan, e vem com a gente que tem muita coisa boa pra vocês acompanharem com a gente. Se você não jogou, jogue. Se você já joga, deixa aí nos comentários o que você acha desse modo Zombies, porque meu amigo é muito frenético. Vem com a gente. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao canal da Chave FC Gamer. E, recentemente, a Gamespot publicou uma análise detalhada sobre o modo Zombies de Call of Duty e destacando alguns pontos fortes e fracos do jogo. Então, a gente veio conferir com a Gameplay, jogando no modo solo, jogando no modo esquadrão, pra ver como é que é essa jogatina aí. Eu vou deixar aí a Gameplay de fundo, como vocês estão vendo, de uma horda que a gente participou aí com uns players aleatórios. A gente tem um esquadrão aí, mas nesse dia o nosso esquadrão não estava na ativa. Mas, até então, como vocês podem ver, é uma jogatina mais frenética, uma forma mais tranquila de se jogar, de brincar, de resenhar aí com a sua turma, com a sua galera. Foge um pouco daquele multiplayer, onde você só quer ganhar, 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 não. Aí, traz aquela brincadeira, aquela diversão, certo? Então, pela Gamespot, depois eu vou deixar o link na descrição aí, a Gamespot traz várias análises de vários tipos de jogos e eu achei interessante trazer aí do Call of Duty, já que foi lançado recentemente, certo? A análise elogia o retorno ao formato clássico de rodadas, que traz uma sensação de nostalgia e dinamismo ao jogo, né? E foi isso que a gente também percebeu, né? Trouxe aquela brincadeira com a sua galera, com a sua turma, onde você pode brincar, quando você cai ali e pede ajuda e a galera, calma, eu vou lhe ajudar. Porém, essa daí foi de uma live, essa gameplay foi de uma live aí, como vocês podem ver, o parceiro veio ajudar a gente e se quebrou. Pipico não pode morrer e Pipico morreu com a gente, certo? Então, a ideia, pelo que a gente percebeu, é que o Black Ops tentou resgatar essa nostalgia, né? Antigamente a gente abriu o jogo só pra poder pegar ali, jogar o multiplayer, só naquela parte mesmo do competitivo. E aí dá pra ver que dá pra dar uma... Quem jogou Planets e Zombies é mais ou menos assim, com as hordas, né? E aí você vai tentando aumentar os níveis, matando, os inimigos vão vir mais fortes, os inimigos vão vir com outras capacidades, vão surgindo outros inimigos. Eu achei bem bacana aí pra você jogar com os seus amigos, eu joguei aí com a galera aí do canal, muito bem interessante, tá? Um dos destaques é o sistema de Omni Movement, né? Que veio agora no Black Ops 6, que permite aos jogadores se moverem com agilidade em qualquer direção, adicionando uma nova camada de estratégia e emoção. E realmente deu pra perceber isso daí na jogatina, que a gente consegue se mover pelo mapa com mais dinamismo, né? Com aquela sensação de você estar mais rápido, porém os inimigos também te acompanham, né? Os novos inimigos, como os Vermins e os Parasites, e os monstros especiais, como os Mangos e os Abominations, aumentam a dificuldade e a variedade dos desafios. Os dois novos mapas, ou Libert Falls e Terminus, oferecem experiências distintas e são repletos de segredos e extra eggs para descobrir. E esses extra eggs são muito massa, galera, porque traz dinamismo no jogo. Às vezes você tá ali quase morrendo, aí do nada um parceiro seu consegue um extra eggs onde os zumbis têm que pegar todos os fogos, ou a sua blindagem vai aumentar. Pô, é muito massa. Deixa aquela sensação bacana, né? Pra poder você se divertir, certo? Outra coisa do ponto positivo que a gente pode observar é que, pra quem nunca jogou, né? É um modo que você pode se divertir tranquilamente. Mas não quer significar que é fácil, né? É tanto que tem vezes que você tem que perceber muito que os inimigos vão lhe fechar ali e quando você beber, você já tá encurralado e não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. É só pedir ajudas aos anjos, pedir ajudas aos deuses pra lhe salvar. E aí, se a equipe tiver boa ali, bem sintonizada, aparece um ser humaninho para te ajudar. Então, segundo a GameSpot, né? Os pontos negativos mencionam que a complexidade do sistema pode ser um pouco esmagadora pra novos jogadores, né? Como eu disse agora, tornando o modo benço e difícil de dominar. Mas, eu discordo, porque de uma certa forma, é um tipo de um modo que, se for fácil demais, a galera foge. A galera não vai ficar. Então, pra quem gosta de uma coisa mais... Como é que eu posso dizer? Uma forma mais descontraída da jogatina, a galera vai jogar, vai gostar, né? É pra diversão mesmo. Então, no geral, a GameSpot considera que o modo zumbies de Black Ops 6 é uma adição forte envolvente à série, apesar de suas complexidades. E eu concordo plenamente com essas complexidades. Porque a gente tá enjoado um pouquinho. A gente tem que relembrar, a gente tem que resgatar um pouco, galera. Quando a gente abriu o videogame ali, ligava o videogame, abriu o jogo, no sentido de querer jogar pra se divertir. E tendo complexidade. Não é obrigado a ser fácil, né? Porque tem aquela ideia que vai ser difícil só se for jogar o multiplayer. Não. É interessante também ter a complexidade num modo divertido, né? Então, e aí? Você já jogou esse modo? Deixe nos comentários o que você acha. Deixe aí nos comentários as dicas, certo? O que a gente pode fazer, o que não pode fazer. Porque, assim, eu estou começando a jogar esse modo aí agora. Então, pra mim, está sendo divertido, certo? Então, foi interessante trazer essa análise. Você vê que não é uma análise detalhada de dicas de gameplay, de como fazer. Não. Na verdade, eu quero trazer pra galera aí pra poder saber que existe esse modo aí. Porque, às vezes, a gente fica preso. O menu do Black Cops, do Cof Dirty, já é um pouco embaralhado. E, às vezes, a galera acaba não descobrindo isso aí. E eu acabei descobrindo porque eu gosto de acompanhar as notícias do GameSpot, que é um site dos Estados Unidos. E aí, eu trago essas notícias atualizadas. Eu vou trazer mais notícias. E depois aí, vocês deixam no comentário também quais tipos de notícias que vocês querem que a gente traga. Porque pra gente é interessante pra gente trazer o conteúdo pra vocês, tá certo? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seu like, de deixar seu comentário, porque nos ajuda demais, galera, pra gente trazer esses conteúdos sem... Esses conteúdos mais descontraídos. Essa é a verdade. Sair um pouco daquela pegada que tem que ser todo mundo pro player, que tem que ser todo mundo o top dos tops. Não. Aqui você vai encontrar a jogatina da galera que gosta de se divertir. E se você quiser jogar com a gente pra se divertir, dá risada, galera. Segue aí no nosso abio, tem o link do Discord, entra lá pra poder você entrar no grupo, pra gente resenhar, pra gente dar risada, porque assim, a gente joga com a galera aí. Cara, é muito engraçado. Pense, é uma pegada muito bacana, muito bacana mesmo. Então, não deixe de se divertir com a gente, beleza? E não se esqueçam que vocês são os nossos zombies. se você já tomou o seu suco de malacojá, adeus, e o seu cafezinho também. Até a próxima. Fui! E aí Se inscreva no canal.